Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu queria reclamar a sua imensa competência e conhecimento para regressar a dois temas do início da sua intervenção. O primeiro tema tem a ver com esta atitude da Administração Americana relativamente à política internacional e há alguns sinais que podem denotar uma mudança muito significativa relativamente aos padrões tradicionais de comportamento da diplomacia americana. Eu queria recordar que é normal que as Administrações Republicanas utilizem a chamada matriz FDR, ou seja, a matriz que se inicia por congelar, depois dramatizar e depois retomar os contactos bilaterais ou multilaterais para resolver muitos dos problemas com que se iniciam essas mesmas Administrações. Eu gostaria de pedir ao Sr. Ministro uma avaliação do seu ponto de vista sobre esta nova realidade da Administração Americana. Se ela se enquadra nesta matriz tradicional ou se há mudanças significativas relativamente ao comportamento. É claro que há inovações que vêm da personalidade, da forma de organizar a sua própria casa civil, digamos assim, da instabilidade dos altos cargos na Administração Americana, mas se há profundamente uma alteração da matriz normal republicana na política externa dos Estados Unidos. O segundo elemento tem a ver com a saída do Reino Unido da União Europeia e o posicionamento de Portugal num novo tempo a partir daí. Ou seja, nós somos tradicionalmente um país de relações muito próximas com os Estados Unidos, somos talvez o país mais próximo dos Estados Unidos no contexto da União Europeia, para além do Reino Unido e da Irlanda, e eu gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse se nós estamos a encarar essa nossa responsabilidade, a crescida depois da saída do Reino Unido, numa perspectiva de garantirmos um elemento de ligação, de permanente ligação, contacto, atenção, às relações entre os Estados Unidos e a União Europeia. Por último, uma questão que me parece ser relevante, o Sr. Ministro já tocou no início e com este termino, que nos dissesse se Portugal é ou não favorável a um acelerar da política de defesa que foi reivindicada pela chanceler Elmar. Ou seja, este novo posicionamento dos Estados Unidos pode levar a concretizar-se uma mudança significativa das opções políticas a um reafirmar da posição da União Europeia, e se essa reafirmada posição da União Europeia deve levar a um acelerar da política de defesa da União Europeia. Muito obrigado.